Bom dia galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre tudo, sobre o desbalanceamento, certo? As pessoas chamam você porque a magra tá trepidando, tá pulando, tá dando curso, tá correndo. Aquela situação que vocês já sabem, certo? Sempre se fala no estirante e na mola da vara de suspensão quando se trata de eletrolux. Eu vou dar uma dica pra vocês de ponta a ponta. Eu já fiz esse vídeo aí de vara de suspensão, já fiz esse vídeo de amortecedor. Agora eu vou fazer um completo pra vocês verem como é que se trata essa situação aí do aparelho desbalanceado, certo? O aparelho contado desbalanceado nem sempre é tirante, nem sempre é vara de suspensão, nem sempre é anel hidro, nem sempre é motor, nem sempre é capacitor, nem sempre é embreagem, nem sempre é mecanismo. É sempre um fator geral que vocês vão ter que ver na hora, certo? Foi começando o tagarelando, esse vídeo vai demorar. Aqueles que não estiverem interessados no assunto, é bom nem assistir, porque é vídeo demorado. Aqueles que falam que demora muito, eu já dou uma dica pra vocês cair fora, certo? Só pra quem tá interessado mesmo, quem tá aprendendo, quem tá começando, e os que já aqui não sabem. Mas pronto, eu falei capacitor também, né? Capacitor é quando ele dá aquele carro, ele fica pivé, é da... Quem gosta de fazer muito é eletrolux, certo? Fica enrolando roupa. Aí a máquina vai ficar pulando também, porque a roupa fica só de um lado só. E o mecanismo, embreagem, essas coisas, quando dá problema neles, são tudo essa situação. Aí eu desbalancei a meta, o cliente fala que você tem que chamar você, porque viu que o tirante tá quebrado. Tem esse negócio direto, eu encontro direto nessa situação aí, trocar os tirantes, ou a mola, né? As molas da vara. Não é assim, você tem que falar pra essa pessoa aí, que isso aí vai ter uma mão de obra, porque é o seguinte, você explica isso pra pessoa, né? Pro usuário, o dono do aparelho. Quando o tirante quebra, é porque teve algum motivo. Isso aí pode ser um fator de mola, vara empenada, vara com suspensão presa, travado. Esse negócio aí faz quebrar esse tirante, que vai dar impacto neles, né? Os trancos. E os outros fatores também, vai fazer eles dar esses trancos. Pra você fazer um orçamento completo, tem que avisar a pessoa, vai cobrar uma taxinha, né? Por causa disso aí, se a pessoa concorda, vai ficar tudo bem. Agora, se a pessoa quiser trocar só os tirantes, porque viu que o tirante tá quebrado, você troca os tirantes. É problema deles, né? Não é seu, certo? Mas pronto, vamos falar de... Tem outros fatores também, de vara de suspensão. Se tem guinanteira, tem traseira. A minha dica é a seguinte, vocês, quando vai mexer com vara de suspensão, vai tirar as vara de suspensão fora, vocês fazem uma referência quando pegam o aparelho. Se é... A referência é simples. Quando você toma o aparelho, você vai ver o lado do motor e o lado de cima. Os dois lados. Aí você pega um pedacinho de fita isolante, fita crepe, ou faz uma maquinha na vara, pra você ter uma referência que aquelas lá é traseira e a outra é dianteira, certo? Porque tem isso também, dianteira e traseira. Eu não falei no vídeo aí, por isso que faz parte também desse vídeo. Ou sempre você for tirar as varas, você faz isso aí. For guardar essas coisas. Se for guardar, pra aqueles que gostam de manchar pra juntar as varas, sempre pegar as mesmas quatro varas e pôr uma referência. Amarrar elas e coloca. Essa daqui é de tal aparelho. Porque todas elas se parecem, mas não é, certo? É aquele famoso ditado, parece, mas não é. Tem grossa, tem fina, tem pequena, tem grande. Tem mais reforçada, menos reforçada. Varia, beleza? Então aí, vamos lá. Pois fez isso aí pro cliente aí, que tem que trocar os tirantes, tem que ver como é que tá a situação. Como é que tá a situação? É como eu falei de grossa fina. Você vê, tem referência? Eu peguei um conjunto aqui. Tudo usado é pra vocês verem a situação, quando é usada, que tá boa e quando tá ruim. Tá pronto. Aqui tem referência. Duas verdes e duas amarelas. Tudo com referência. Beleza. Valeu. O que você tem que fazer é o seguinte, você vai ver quando vocês pegam as varas de suspensão, o setor do tirante tá preso com ferrugem, crósca, né? Aí fica preso. Isso não pode ficar preso, ele fica livre, certo? Que é pra ele correr, pra acompanhar o balanceamento. As molas tem que ficar tudo livre assim, ó. Você vê, aqui é tudo usado, mas tudo livre. Ela se até cai, né? Não pode ficar presa. As diferenças, por exemplo, você vê, tem mola maior, mola menor, mola mais resistente, mola menos resistente, certo? É o caso aqui, tem amarelo e tem cinza, né? É, cinza. Mas aqui se você medir, você vai ver que tem tamanho, diferença uma da outra. E o material mais resistente é o material menos resistente e tamanho das molas, certo? Começa por aqui. Isso aqui é da Brastemp. Os da Electrolux são mais caprichada, né? Eu falo caprichada assim, né? É usada também. Você vê, o suportezinho da mola, ele é livre. Ele tem que ter duas referências, um em cima e outro embaixo. Ele não passa pra lá e nem passa pra cima. Que é pra ele correr, ficar correndo aqui, acompanhar. Vai ser essa mesma situação. Vocês vão pegar essa aqui, tá tudo quebrado, tudo detonado, travado. Aí, tem que substituir isso aqui. Se você não tiver, tem que comprar outra mola, certo? Essa parte de baixo, todas essas, são todas elas. Essa parte de baixo, de tanto ela chacoalhar, ela se desgasta. Você vai ver que já está comido isso aqui. Não presta também. Isso aí já era, certo? Porque vai dar o fator do desbalanceamento. Da eletrolux, por exemplo, uma vara boa, você vê que o suporte da mola aqui, ele corre, né? Ele corre, vem até na parte de cima aqui, sossegado. Livre, livre. É desse jeito que está uma mola, uma mola boa e funcionando. Manutenção, essas varas de suspensão tem manutenção. Porque, vocês sabem que quando a lavadora está lavando, que esse povo que põe excesso de sabão, por exemplo, esse sabão escorre, né? Por fora do tanque, entra, vai para a base e cai na vara de suspensão. Aí, desce aqui para baixo. Aí, o avejante tira a lubrificação da mola, né? E cria cróscica também, ferrugem. E trava, para não deixar prender, certo? E cria ferrugem na mola também. Peguei isso aqui, é grossa. Empurra ela para baixo. Usada e tudo zero bala, certo? Aí, você vê que aqui está seco. Tem os mesmos tamanhos, as mesmas coisas, as varas de suspensão, certo? Agora, você vê a da Eletrolux, a mais caprichada é isso, né? Você vê como é que está essa suspensão, a vara aqui. Ela tem dois filtros, né? Um filtro e um de espuma. Esses filtros aqui, quando você vai no caos, se eu fosse trabalhar com essa varas de suspensão aqui, mesmo para trocar tirante ou mola, se tivesse alguma coisa errada aqui, tinha que lixar essa mola, que ela estiver com ferrugem, com lixa d'água, para não ficar... aquela ranhão com lixa pesa, com lixa grossa, né? Vai ficar aquela maica, né? Lixa d'água bem suavezinha, essa coisa. Aqui você lava com óleo d'iso, né? No caso aqui, eu lavo com óleo d'iso. Lavo com óleo d'iso, depois aqui você penetra graxa leve. Graxa leve é aquela graxa azul, graxa fina, né? Não é aquela graxa grossa, que tem graxa grossa, né? Graxa pesada. Graxa fina aí, coloca razoável, uma camada, uma camada para ficar completo. Esses filtros também, ele deteriora. Você vai ver que ele está todo desfarelando, né? Ressecou tudo esse negócio, não presta. Aí, nesse caso aqui, tem que substituir essa vara de suspensão. Tem loja que vende a... separada, né? Dianteira e traseira, mas tem loja que só vende o conjunto. Aí fica a critério de você, mas tem que ser a mesma vara de suspensão, certo? Aí, na preferência, tem que levar a vara para chegar lá para mostrar para o cara que é a mesma vara. Porque tudo parece, mas não é. Elas, quando estão boas, elas têm uma certa pressão. Ó. Elas não descem, porque é certa a pressão, certo? Pois, a vara de suspensão é marcar na hora que se for tirar tudo, que é para você não se perder na hora de montar, certo? Aí, as trepidação, essas coisas de trepidação. Vem no caldo da Eletrolux. Cinta do freio é o mesmo sistema do excesso de sabão, água e espuma. Escorre a mesma situação e vem para a cinta. Aqui é um filtro também. Esse filtro é lubrificável. Aí, lava-se a lubrificação, cria sujeira, crosca também. Aí, o que acontece? O mecanismo vai ficar, vai trabalhar preso aqui dentro. Não vai ter aquele... Quando ela dá aquela parada, ele não vai acompanhar, porque está preso, né? Cria sujeira, crosca, ressecou. Tirou a lubrificação dele. Aí, quando der aquele tunco, ela não vai dar aquele... Aquele impacto aqui dentro. O mecanismo vai dar um impacto aqui na cinta. Aí, vai dar aquele coixe também, certo? Aí, o certo é... Manutenção aqui dá para fazer manutenção nessa situação. WD com bico, né? Aí, você joga lá dentro, lá. Dá para você colocar lá dentro. Vai dar várias geringadas aqui. E vai virando o cesto. E... Várias posições. Dá para fazer a limpeza de escola. Aí, fica limpinho e bonitinho também, certo? Mas, quando vai montar, não é cesto. Tem que passar uma boa camada de graxa aqui. Que é para ela, quando ela vai frear, ela acompanha. Não dá aquela freada brusca, certo? No caso da brastempo, é a mesma coisa. Você pega isso aqui. Isso aqui vai estar preso, essa cinta. Vai estar preso aqui no braço. Vai pegar, vocês vão pegar muito, vai estar enferrujado. Mesma situação. Água também. Água com sabão. Cândida, esse negócio. Trava mesmo e enferruja esse eixinho aqui. Ela não tem esse impacto aqui. É quando vai frear, é a mesma situação. Principalmente aquelas velhas que tem soleroide. Não é atuador, é o... Esqueci agora o nome. É tão novo que já me esqueci. É só o soleroide do freio, né? Ela dá aquela puxada forte. Aí, isso aqui, quando está travado, vai dar aquele tranco. E tem os fatores também das cintas, né? É só também lubrificar com o WD, que ela fica tudo maciozinha. As laves secas, os amortecedores. Os amortecedores é a mesma situação. Eu nunca troquei amortecedor, porque é aquele negócio. Guardar sucata é onde vocês se dão bem. Certo? É isso que eu falo para vocês, para vocês aprenderem desse jeito. Por quê? Esses amortecedores aqui, eles não têm nada. Eles não têm nada. Uma coisa que eles têm, é uma super... Um super filtro, um filtro aqui dentro também. Ele que vai segurar o impacto do desbalanceamento. Certo? Aí, o que acontece? Ele é livre, né? Com um amortecedor de calta, tá vendo? Aí, o amortecedor bom, quando você puxa... Amortecedor ruim, quando você puxa, isso aqui vem de uma vez, né? Não tem pressão. Aí, quando ele está um bom, eles têm pressão, ó. Não, não? Porque ele pega naquele impacto lá, para segurar, sabe? Quando você pega assim, puxando assim, para lá e para cá, ele vem, não, não? Com pressão. Com pressão. Não, não? Mas, se eu fazer isso de uma vez assim, é assim que ele não vai. Ele tem... Ele pega, né? Pô, ele... E não tem nada aqui dentro para se trocar. Por ela ser aberta, é a mesma situação. Dá vazamento. Tem um copinho... Parece um copinho aqui em cima deles, não é, não? Aí, essa água vai penetrando aqui no tubo, ó. Aí, fica... Dá ferrugem esse negócio. Aí, termina deteriorando e começa a penetrar para dentro. Porque ele é todo aberto, ó. Ele é todo aberto. Aqui está aberto, não é, não? Quer o eixinho passar? Não é, não? Passou. Aí, o que acontece? Tira a lubrificação também e termina desgastando. E o próprio filtro, com o tempo, ele deteriora também. Aí, é isso que acontece. E o amortecedor está zero bala. Por que zero bala? Aí, você vai pegar aqui esse amortecedor. Eu uso uma abraçadeirinha e quatro poquinhas. Isso aqui já é meu conjuntinho. Uma abraçadeirinha e quatro poquinhas. Porque ele tem quatro garras. Não adianta você apreender uma garra aqui, que ele não vai sair. Você tem que fechar as quatro para ele sair. Aí, o esquema foi esse aqui que eu achei. O esquema foi esse. Você coloca ela. Vou abrir a mão um pouco aqui. Abrir. Aí, vem quatro. Tem quatro espacinhas. Nem que caber. Quatro poquinhas. Coloca aqui, ó. Aí, vem com a abraçadeira e prende. Prende em duas. Aí, vem na parte de baixo. Aí, coloca as outras duas aqui embaixo. Pronto. Aí, puxa para cima. Já estão presas as poquinhas. Aí, aqui eu aperto. Aqui eu aperto. Aí, vem aqui nas garrinhas. Tem duas garras aqui. De onde ele trava ele. Dá uma levantadinha. Pronto. Aí, aqui agora eu solto. Porque ela está prendendo. Aí, aqui com o alicate de bico, você tira ele fora. Ele tem quatro espaços lá para você colocar. Coloca. E vê, aqui dentro não tem mais nada. Não tem mais nada. Olha ela aqui, ó. Aí, isso aqui é a mesma situação. Aí, você coloca o alicate de bico aqui, ó. No meio e dentro das quatro garrinhas. E tira a mecha fora. Olha ela aqui, ó. Aqui não tem mais nada. Essas são essas. Se você tiver... Isso aqui não se vende, hein. Só vende um amortecedor. Aí, você vai comprar um amortecedor por causa de uma mecha dessa. Se você tiver uma mecha dessa. Ou de outra que está zero bala. Aí, você pega aqui. É só repor de volta. Porque ela está linda. Engraxar. E está zero bala. Colocar na mesma situação, ó. Prende. Fecha ela. Prende. Coloca no lugarzinho dela. Não tem posição, não. Colocou. Aí, aqui, agora, você abre ela. Pronto. Abriu. Aí, é só engraxar. E cola repor de volta. Coloquei ela de volta. Aí, vem aqui atrás. Tem dois guias. Um guia em cima e um guia embaixo. Só colocar de volta aqui, ó. Zero bala de novo. Então, isso não se quebra. O que acontece é isso aqui. Aí, está aí com pressão. Mas, você tem que fazer essa limpeza, né? Não, ele não. Quando elas estão detonadas, elas passam direto. Tá aí. Amortecedor. Certo? Ah, porque sabe que os contrapesos. Antigamente, as máquinas tinham os pedaços de ferro. Não, no caso da lá de cega aqui, você vê que ela é cheia de contrapeso. Tem de concreto. Tem de... É, faz o cimento, o ferro, o pedaço de ferro. Tem de tudo. É os contrapesos de balanceamento. Mas, leva aos tempos antigos, tinha um pedaço de ferro também, para contrapeso do tanque, certo? Contrapeso do motor, que diga. Todas elas, é a mesma situação. Tem umas lavadoras, que o contrapeso é o próprio tanque. Vocês vão pegar aqui no tanque, no fundo dele, você vai ver uma base de prástico grossa lá. Aquilo lá é um contrapeso, para balancear o motor, certo? Que tem os motores mais pesados e os motores mais maneiros. Eles estão nesse contrapeso. E outros estão na mola, né? Mola mais dura e mola mais frágil, né? Aí são os balanceamentos disso aí. Aí os fatores de estar pulando, dando curso, esse negócio. Você vê, como eu falei, de atuador, capacitor, motor. Motor que está dando reversão só para um lado, vai fazer a mesma situação. Atuador, né? Atuador, mecanismo, placa eletrônica. Tem tudo, é um monte de coisa, quando a máquina está desbalanceada, certo? O mecanismo, placa eletrônica, essas coisas, porque quando eles estão só do lado, né? Eles vão adjuntar aquela roupa lá e na hora de entrar vai ser dar aqueles coices lá. Porque a roupa está mal distribuída, aquela bagunçou tudo. Pois isso é os fatores de uma máquina desbalanceada. Não é só chegar a trocar o estirante, tem que ver o que está acontecendo. No caso do estirante aí, é simplesmente o estirante. Mas não é trocar o estirante, nem a limpar, porque ele está empenado, a vara está empenada, essas coisas. Não adianta você fazer isso. Você tem que cobrar essa mão de obra, porque você vai tirar essa vara. O certo é isso, tirar as quatro varas de suspensão e examinar como ela está lá as quatro. Só basta ter uma presa para fazer o estrago, certo? Então, se você quer fazer a coisa certa, tem que saber desse jeito. Tem que tirar as quatro varas para ver como é que ficou, se o problema é só nas varas só. Porque você pode estar desconfiando que é nas varas e pode ser outro fator que tem acontecendo isso. Por isso que tem que fazer o balanceamento completo. Aí tem ainda outro, o famoso anel hidro. O anel hidro também faz parte do desbalanceamento. O anel hidro, quando você levanta a tampa, que você vai estar mexendo sobre essas coisas aí, você vai passar a mão nele, no cesto. O anel hidro, para quem não sabe, é aquele que está no cesto. Você passa a mão circulada assim, para você ver alguma normalidade. Se você ver alguma normalidade, como um furo, alguma coisa, você já sabe que tem biola ali. Aí tem que tirar o cesto fora para se examinar isso aí de boa. Porque não é só passar a mão. Quando eu peguei meu primeiro BO de anel hidro, meu primeiro BO, infelizmente eu me matei também. Porque eu tinha feito, foi chamado para suspensão, problema de suspensão. Aí fiz a suspensão todinha, pior que eu tinha que colocar tudo nova. Porque as varas estavam tudo ferradas mesmo, tudo detonadas. Coloquei o conjunto de varas de suspensão, tudo zero de bala, tudo bonitinho. Mas na hora do teste lá, pá, 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 pulando, virado. E aí, qual é o problema? Vou para o anel hidro. Quando eu cheguei no anel hidro, tinha passado a mão, tinha tudo. Então o teste do anel hidro, é você chacoalhar, você vai ver barulho de água. Só que tem umas que você não vê o barulho de água, certo? Aí é que é o problema. Aí quando eu tirei o anel hidro, já senti pelo peso, estava leve. Eu digo, está bagaço. Procurei furo, não achei furo. É o famoso micro vazamento. Ele evaporou a água, né? Esse cara fedeu a água. Ele estava sem água. O problema foi o famoso anel hidro. Nem sempre quando está furado, não é problema. Aí você tem que ver mesmo o que aconteceu, certo? Aí vem a fábrica, coloca a minha bolinha d'água com dó de água, não sei lá. Evaporou, não estava furado. Mas tive que trocar, beleza? Fiquei esperto com o anel hidro. Porque ele também é dor de cabeça. Tá aí, aí não sei se eu me esqueci de alguma coisa. Porque são tantos fatores sobre o negócio de desbalanceamento. Mas eu peguei mais ou menos esse, né? Motor, falei motor, né? Motor, praca, essas coisas. Motor quando está só, não está dando reversão, né? Aí as pracas também, não está dando reversão. Vai acontecer a mesma coisa. Porque ela vai ficar rolando, puxando só para um lado. Aquela bagunça danada. Mecanismo também. Espero que tenha valido. Gostaram? Espero que tenha valido. Se não valer, eu sinto muito. Não é minha? Quando se fala de várias suspensões, tem que fazer o beabá completo, que é para vocês entenderem. Não é só chegar. Ah, é o tirante, é não sei o que, é não sei o que. E fica real quando você vai tirar as quatro várias suspensões. Como eu falei, elas parecem, mas não é. Tem grande, tem pequena, tem curta. Tem grossa, tem fina. Tem mais resistente, menos resistente. É completo. Beleza? Espero que tenha valido. Brasil, norte, sul, leste e oeste estão me cobrando isso aí. Um abraço, bom final de semana. Fui.